Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, nesse vídeo vamos bater um papo sobre a final da Taça das Favelas aqui no Rio de Janeiro Onde o time da comunidade, igual a da Ema, de Belfort Rocha, acabou vencendo nos pênaltis O time da comunidade de patativas de campo grande O jogo no tempo regulamentar foi 2x2 A gente vai bater um papo sobre como foi a partida, quem foram os destaques sobre esses jogadores Sobre esse tipo de campeonato e sobre porque os times aqui do Rio de Janeiro, os clubes não dão tanta importância para esse tipo de campeonato Infelizmente, pelo menos essa é a visão que eu tenho Se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição E os vídeos não estão tendo anúncios que eu estou fazendo os vídeos no computador improvisado aqui Então, vamos lá para o vídeo Vamos lá pessoal, primeiro a gente vai falar como foi o jogo em si Depois a gente fala sobre esses outros assuntos que são um pouco mais complexos O jogo, foi um jogo pegado até o campo, foi no campo do Bangu, Moça Bonita Um campo muito ruim, muito grande, exageradamente grande aquele campo ali do Bangu E a bola quicando muito, a bola pererecana, parecendo a bola do FIFA 20 Então quer dizer, aí está certa, só que o jogo lá que eles botaram estava no campo de Moça Bonita No Bangu, a bola quicando muito, os moleques tendo dificuldade para dominar a bola Isso atrapalha muito, já tem uma previsão que o campeonato ano que vem a final seja disputado no Maracanã E eu espero que o campo do Maracanã esteja melhor que o do Moça Bonita Porque realmente o campo do Maracanã está uma foda, só que é muita diferença E seria muito legal que isso acontecesse Imagina um moleque jogando no Maracanã, seria realmente foda A transmissão foi bem maneira do Sport TV E o jogo estava muito pegado, justamente porque a bola não estava pererecando demais E o primeiro gol saiu numa jogada de falta, lá no canto, pelo ataque esquerdo Eu não lembro qual foi o jogador que cobrou a falta O time do Patativas saiu errado Foi tentar fazer a linha de perdimento O jogador cabeleira que estava com o cabelo grande pra caralho Acabou dando condição de jogo por conta do cabelo dele Para o jogador da mata do time do Gogó da Ema Ele dominou, olhou o goleiro, fez bem a jogada Todo time saiu errado, ainda ficou um jogador para tentar defender Mas o moleque dominou, olhou, o goleiro jogou para o lado, ele deu no outro lado Foi um golaço, foi um belo gol Me lembrou muito aquele Brasil e Camarões nas Olimpíadas de 2000 Que o time do Brasil tomou um passeio do time de Camarões Não conseguiu fazer gol E tomou um gol ainda numa jogada dessa de linha de impedimento Saíram errados Acho que foi isso Ou os caras, não, acho que o time do Camarões Estava fazendo linha de impedimento direto e o Brasil não conseguia fazer gol Uma coisa assim E, pô, é complicado Você pegar um time no campeonato Eu realmente não sei como foi a preparação desses times Para esse campeonato Mas acredito que as condições sejam muito precárias E, porra, é uma jogada de linha de impedimento, né É algo complicado você tentar fazer nesse tipo de campeonato Com jogadores amadores E, pra mim, foi um equívoco Os caras tentarem esse tipo de jogada O segundo gol foi um golaço Do Ronald, né Primeira bola veio lançada, ele dominou a bola Cortou pra dentro, no estilo Argen Robben Tocou no outro maluquinho O maluquinho deu um passe de calcanhar Viu muito bem a jogada Leu muito bem a jogada O zagueirão grandão Ele acabou não acompanhando até o final E o outro cara teve a cabeça de dar o passe de calcanhar Ele ainda dominou Cortou pro lado e chutou Mostrando tranquilidade Golaço do Ronald E eu fiquei tentando ver Qual era o moleque que tinha dado o passe de calcanhar E a transmissão não falou nada do moleque Caralho, quem foi o moleque que deu o passe de calcanhar? Até agora eu não sei Até agora eu não sei E foi uma jogada que, porra Só tinha aquela jogada pra ele fazer, né Mas ele fez Ele fez E muitas vezes o que você vê nesses campeonatos de time amador É ou o moleque querendo aparecer mais do que o outro Ou os caras que não tem muita noção de jogo Acabam fazendo uma besteira Então o moleque teve ali a percepção Deu aquele passe de calcanhar E o Ronald fez um golaço Depois teve uma falta, né Já no segundo tempo E o goleiro mão saiu errado Saiu mal na bola Saiu com os braços abertos E o Alisson cabeceou pra trás Acabou tomando a porra da cabeça, né Mas conseguiu fazer o gol Depois teve um pênalti E o Diogo Bolt Que era o, pelo menos o que tava dizendo na transmissão Era o craque do time do Patativos Acabou perdendo esse pênalti Acabou perdendo o goleiro mão Pegou O pênalti no rebote também pegou de novo E depois teve uma falta ali Bem na frente da área E o Romarinho fez o gol Onde o goleiro ficou meio no meio do gol Eu falei, pô, esse moleque vai meter Vai meter esse gol aí E ele acabou batendo no canto esquerdo No canto direito do goleiro No canto esquerdo dele E a bola passou entre as mãos Você nota assim que Faltam alguns fundamentos, né Mas, porra, tudo é treino Tudo é treino E, provavelmente, esse moleque não tem tantas condições de treino Assim, acredito eu Acredito eu O que é uma pena E o Romarinho fez o gol de falta Depois o jogo foi pros pênaltis E o destaque O jogo ficou nos pés Ficou nos pés do Patativas uma vez E o cabeleiro acabou perdendo o pênalti E também depois o Roger, se eu não me engano O nome do moleque é Roger Perdeu o pênalti também Mas o goleiro mão pegou quatro pênaltis no jogo inteiro Pegou três pênaltis nas cobranças de pênaltis E um tempo regulamentar Ele acabou pegando o pênalti do Diogo Bolt Que bateu de novo, né Teve a personalidade pra bater de novo E fez o gol, bateu muito bem O Ronald também bateu o pênalti muito bem E o Romarinho também bateu o pênalti muito bem O Romarinho do Patativas Vamos aos destaques do jogo Primeiro, é muito difícil você destacar Os caras assim, sem conhecer ninguém Como se fosse mais ou menos uma peneira Os caras tão aparecendo na televisão Você tem que ver rapidamente ali quem joga bola Só que o Baltar é um goleiro de primeira, né Então o Baltar detectou ali rapidamente Quem eram os jogadores que destoavam do time Os goleiros é muito difícil, né E é complicado até você avaliar os goleiros Mas o cara pegou quatro pênaltis Pegou quatro pênaltis Eles estavam se adiantando ali Não tinha a regra e tal Mas o goleiro pegou quatro pênaltis Foi bem Mas falhou também na saída de bola O goleiro mão Mas é um ponto positivo Entendeu? É um cara que pode entrar num clube aí Pô, começar a ganhar um dinheirinho Na base E tentar Tentar a parada Pô, o cara foi campeão Merece uma chance Hoje o goleiro dizia É difícil aparecer o goleiro nesse jogo Nesse tipo de jogo Na bola pererecano Jogo truncado Então complica Muito a vida do goleiro Mas o goleiro mão foi um destaque O Ronald Ronald O atacante Que o Flamengo já tá de olho Pra tentar destruir a carreira do moleque Ô, maluco Vai pro Fluminense O Flamengo vai acabar com a tua carreira Vai pegar e vai te vender E depor pra um time lá Pra um Real Madrid da vida E... Falando no Ronald E Flamengo Vocês viram o Vinícius Júnior No jogo acipuada Que o Real Madrid tomou De sete a três Da Atlético de Madrid Caralho Teve uma jogada Que o maluco tocou no Vinícius Júnior Já tinha dado impedimento A bola veio no alto Ele pá Foi dar aquele tapa Assim, não tava valendo nada Foi dar aquele tapa A bola foi longe pra caralho E ele deu uma olhada assim Pro chão Eu falei O que foi Vinícius? Foi o gramado Que te atrapalhou Com essa bola no alto E você deu esse tapa Horroroso de esquerda Que a bola foi lá Puta que pariu Então esse maluco aqui O Ronald Ele é um cara que É um moleque bom de bola Bom de bola Canhoto Mas dá pra ver Que ele tem alguma certa habilidade também Com a perna direita Tem um bom domínio de bola Rápido Muda de direção Muito rápido Chuta Chuta muito bem Cobrou falta Também cobrou uma falta bem Deu uma bicicleta Que podia ter sido um golaço Que ia aparecer aí Pusca, caralho O maluco Deu uma bicicleta No lance de escanteio lá Que eu torci pra ser o gol Mas não foi E o Flamengo Que já tá de olho Tentando destruir a carreira Do moleque De qualquer jeito A gente vai falar Sobre tudo isso Então foi um destaque Muito positivo O jogador Ronald Do 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 Sou Sou Gogo da Emma Sou 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 Gogo da Emma Pô Eu lembro quando eu era pequeno Passava em Belford Rocha Eu vi Tem uma placa lá Bonitona assim Bem Quando tava indo pra casa Da minha avó Bem vindo a Belford Rocha Uma vez eu falei assim Pô mãe Um dia vamos em Belford Rocha Aquela cidade ali parece ser bonita Pô Aquela ali é perigosa pra caralho Eu falei Caralho Que pica Mas aí Destaque muito positivo O Ronald Um outro destaque Que eu vi Foi o próprio jogador Cabeleira Por causa do cabelo Que tava muito feio Por sinal Mas ele É o tipo de jogador Que eu gosto Sabe quem me lembra O cabeleiro É um estilo de jogador Que a gente não vê tanto Assim né Mas tem alguns Primeiro Felipe Luiz É um estilo de jogador Estilo cabeleira Marcelo Do Real Madrid Mas o que mais me lembra É um lateral que eu gostava muito E pouca gente deve lembrar dele Que é o Diogo Placente Diego Placente É um lateral argentino Que jogou no bairro Leverkus Sem muito tempo Hoje em dia ele é treinador E parece um coelhão Do Ionoide também Igual É da mesma raça Lá do Qual é o nome dele? Do Di Maria Da raça dos Ionoides E é aquele estilo De jogador De futsal Que parece que fica Preso ali No futsal Mesmo no campo Então Você via Que o cabeleiro Ele tem uma certa habilidade Mas Fica-se restrito Ali a uma parte do campo Quando ele tem que Avançar Ele não faz os fundamentos Tão bem Assim Até porque o campo Não estava ajudando muito Mas você via Que ele tinha habilidade Deu um balão bonito Deu uma girada bonita Ele tinha um domínio Jogava Parecia jogar com as duas pernas E tal Mas na hora De fazer um cruzamento Ele estava errando Todos Eu não sei qual é a idade Desse moleque também Mas É um jogador Que você trabalhando Ele né Bastante Tem coisa que sai dali O Diego Placente Era um dos melhores jogadores Que eu vi Jogar na lateral E o Marcelo Também é muito disso O Marcelo é muito assim Aquele canhotinho Ali Que também tem Uma certa habilidade Com a perna direita Mas só fica ali Né E também tem uma Se você botar o Marcelo Na direita Não sai nada Mais ou menos Como se fosse O cabeleiro Eu achei um jogador interessante Achei um jogador interessante Agora O meu maior destaque No jogo No jogo É o jogador Romarinho Jogador Cabeça diária Do time Do Patativa Tinha pintado O cabelo de louro O jogador Os caras da transmissão Até lembraram lá De alguns Times que fizeram Isso E um time Que eu sempre lembro Que pintou o cabelo De louro Foi o time da Romênia Na Copa de 98 E alguns jogadores Pintaram ali Eu achei maneiro E o Romarinho Ele fez um gol de falta Que o goleiro Acabou falhando Mas foi méritos dele Bateu Bem a falta E ele estava jogando Muito bem Ali no meio de campo Recompondo Atacando Parando as jogadas Teve uma jogada Que o Ronald Que é o maluco Que esconde a bola Também Ele veio Chegou ali Fez a falta Entendeu Fechando as jogadas Fazendo lançamentos Ele fez bons lançamentos Durante o jogo Um cara que tem uma noção Muito boa De jogo Muito boa Muito boa Pra mim ele foi o maior destaque Ele foi o maior destaque Porque O Ronald É muito fácil Assim você achar Esses caras habilidosos Tipo a caralho É muito fácil E ele é um cara também Acima da média O Ronald Só que é mais difícil É mais difícil Você achar Aquele cara Do meio campo Ali Que faz a bola girar Com qualidade O caralho Que tem aquela visão De jogo Que faz o lançamento E que outra coisa Que chama responsabilidade Bateu um pênalti bem Bateu a falta bem Estava controlando Ali o jogo Então pra mim O maior destaque Do jogo Foi o Romarinho O jogador que mais Me chamou a atenção Porque a habilidade De jogador habilidoso A gente tem pra caralho Embora O Ronald Seja um cara também Que eu vi ali Que tem tudo Pra crescer Então vamos lá Esse tipo de campeonato Então parabéns Aí aos campeões Parabéns aos vice-campeões Também Foi maneiro Pra caralho Tinha que ter mais Tinha que ter mais Divulgação Esse tipo de campeonato Esses campeonatos Acontecem Cara Há muitos anos Eu nem sei quando começou Esse tipo de campeonato Eu tenho amigos Que jogaram Isso Mas É uma parada Que muita gente Meio que Não sei se torce o nariz Ou não dá tanta importância Pra isso Por que? Acredito eu Essa aqui é a minha opinião Primeiro As condições de treino Desses moleques Que são muito precárias Acredito eu Pelo menos nas matérias Que eu vi E tal Não tem Chove O campo Fica todo fodido É aquela porra A gente sabe Da vida Não da realidade A gente sabe Mais ou menos Como é que é a vida Desse pessoal Que mora Em comunidade Então Não é igual Não é igual A um moleque Que cresce Sei lá Num lugar Sei lá Cresce ali O pai Bota na escolinha De futsal Quando o moleque Tem 5 anos de idade E quando o moleque Tem 7 anos Ali 8 anos O moleque já tem Todos os fundamentos De domínio de bola De tocar e passar De Sei lá De soltar uma cotovelada O moleque já pega Toda essa paradinha Muito cedo Muito novo Entendeu Muito novo E depois ali Com os 12 13 14 anos O moleque vai para um campo Então ele tem toda a noção Do domínio de bola De futsal Tem a velocidade Tem o drible E aí ele começa a desenvolver O posicionamento dele no campo Então O desenvolvimento Desses Desses jogadores Que estão lá No campeonato de favela O moleque que joga pelada Entendeu O moleque que joga lá No sanguaria de Arajá É muito diferente Daqueles moleques Que são preparados Nos clubes ali Para serem jogadores de futebol Entendeu Então Quando você vê Nesses campeonatos assim Acredito que Na primeira Nas primeiras partidas A gente deve ter visto Muito mais isso Quer dizer Um cara querendo aparecer Mais do que o outro É É Nego habilidoso Para caralho Para esses caras de Youtube Que faz várias firulas Mas chega na hora Ali do jogo Não sai nada Não tem noção de jogo Entendeu Então é complicado Você Um clube de futebol Pegar Um moleque desse Por exemplo Um Ronald E botar Lá junto Tipo o Daniel Na cola dos leões Botar o cara junto Com o moleque do Flamengo Que estão lá Desde muito pequeno Entendeu Você vê Esses caras que são craques Para caralho Chave Chegou no Barcelona Com 6 anos de idade Gucci Chegou no Real Madrid Lá com 7 anos de idade Você vê a carteirinha Do cara lá Real Madrid 7 anos de idade Entendeu Raul lá Atlético de Madrid Também 8 anos de idade Então você vê Que esses caras São preparados Para isso São preparados E quando você chega Ali numa idade De 15, 16, 17 anos É realmente complicado O cara É tipo O papagaio velho Não aprende a falar Dá Entendeu Dá E eu acho Que esses moleques Tinham que ter Tinham que ter Alguma chance Alguma chance Que tivessem mais investimentos Nesses campeonatos Que fosse uma Televisionada Que porra Não sei se ONGs Ou o próprio governo Não sei Alguém Os clubes Investissem O clube joga tanto dinheiro fora Pagando 700 milhões Em Felipe Luiz Investir Porra Vamos criar um campo maneiro Aqui Vamos manter o campo funcionando Se bem que porra Nego paga 700 milhões Lá para o jogador Por mês Lá o Fluminense Pagava 700 mil Fed no mês E a porra do campo Das laranjeiras Lá tudo cheio de gambá Então Prioridades Dali Ali é um celeiro Então não tem que começar A olhar para esses moleques Agora Só agora Com 17 anos Porque aí você vê Um ou outro ali Que conseguiu Ter uma noção Que conseguiu Se mostrar diferente Daqueles ali Você está olhando Esse moleque Bem pequenininho Bem pequenininho Um caso Que eu acho Que eu acho Foda aqui Do próprio E eu sempre tive Esse olhar Desde pequeno Desde pequeno Por que? Quando eu era pequeno Assim E Sempre joguei Futebol Sempre joguei Em clube E tal Quando eu ia No colégio Por exemplo Essa era a maior Quer dizer Jogava pequenininho Jogava campeonato Jogava campeonato carioca E Quando você ia No colégio Você via A galera do colégio Fala assim Fulano joga pra caralho Fulano joga muito Fulano Todo mundo tinha Tinha os jogadores Assim do treinador Tinha os times do colégio E quando você chegava Você via assim Porra Esse maluco Ele é bom Mas ele não tem noção Nenhuma 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 Então quando Eu ia jogar Quando os meus amigos Também Isso acontecia Com os meus amigos Também jogavam comigo Era muito diferente A gente se destacava Por isso Entendeu Porque a gente tinha Uma noção de jogo Muito maior Do que os caras Muito maior Mas muito maior A diferença Era absurda Então rapidamente A gente entrava Nos times Rapidamente Entendeu Rapidamente O cara pegava lá E chamava É porque eu sempre Fui muito vagabundo Eu tinha o cara lá Que chamou o Roger Pra jogar no Yacht Club O Roger O Roger estudava No mesmo colégio Que eu E também me chamou Só que eu queria ir Entendeu Era muito trabalhoso Pra mim Então não fui E tinha a portuguesa Da ilha Também lá Então Esse é o problema Da parada Entendeu Esse é o problema E o que que agrava Ainda mais Isso Antigamente Os clubes de futsal Aqui A associação E a federação Do Rio de Janeiro Ainda existem Mas a disputa Era muito grande Pra você entrar Num time de futsal Você tinha que Você ia lá Fazer uma peneira O time tinha Cinquenta moleques Cinquenta moleques E cinquenta moleques Bom de bola Entendeu Cinquenta moleques Que jogavam futsal E você sabe Que futsal É foda Futsal Ou você é bom Ou você não joga Meu irmão Futsal Ou você é bom Ou você não joga E era muito difícil Era muito difícil Você conseguir Entrar pra um time Isso hoje em dia Acabou Os times aqui Não tem divulgação Nenhuma Os campeonatos Os times Tio Sam Acabou Campeonato que passava Na Sport TV Campeonato Carioca De futsal Da federação Acabou Eu não sei se Casa de Espanha Existe ainda Eu sei que Country Club Da Praça Seca Ainda existe O Maran Também que era Federação De Marechal Ainda existe Que era um time bom Da onde saiu Toró Torózinho Então Isso dificulta Também O Pedro Que jogou na Bombonera O Pedro do Fluminense Que jogava no River Da Abolição Também existe ainda Mas Não é igual antes Não é igual antes Então Isso dificulta ainda mais Porque as vezes Um moleque desses aqui Não tem onde treinar Entendeu Não tem onde treinar Tem muita Hoje em dia Aquilo que eu vejo As colinhas do Flamengo As colinhas Parado de foot set Assim e tal Mas não é a mesma coisa Na minha opinião Não é a mesma coisa A base é o futsal A base é o futsal E o futsal Ele mistura Um pouco do futsal Com um pouco do futebol De campo Mas pra mim Um moleque novo Ali a criancinha Tem que começar No futsal E falta investimento E pra você ter uma ideia O último ano que eu joguei Se não me engano Foi dois mil e pouco E o último clube Que eu joguei Foi no primeiro clube Que o Ronaldo Fenômeno Começou a jogar E a história do Ronaldo Fenômeno Eu até falei assim Pô, vou fazer um vídeo Lá nesse clube Pra vocês verem Como é que tá O clube hoje em dia O clube do Ronaldo Fenômeno Tem uma placa lá Assim, Ronaldo Fenômeno Começou aqui E eu joguei Lá nesse clube O meu último ano E joguei com o primeiro treinador Do Ronaldo Fenômeno também Professor Carvalho E ele ficava assim Pô, o Ronaldo Vem fazer a operação aí Ele vai trazer um investimento Pra gente Porque as condições do clube Já eram precárias Pra caralho Precárias pra caralho E sabe quando o Ronaldo Fenômeno Apareceu? Nunca, rapaz Apareceu Nunca apareceu E... Qual era o problema? O Ronaldo Fenômeno Quando foi fazer o teste lá Ele falou assim Pô, cheguei lá Tinha 90 moleques Pra fazer o teste O que que eu fiz? Fiz o teste pro gol Ele fez o teste pro gol Olha o cara Como é que é diferenciado Ele agarrou Eu falei assim Tem 50 moleques Quantos goleiros tem? Sei lá 3, 4 Vou fazer o teste pro gol Ele passou E depois ele foi jogar na linha Né? Então Os clubes De futsal Fazem muita falta Fazem muita falta A falta de investimento Que esses campeonatos tem De... Que as próprias As próprias Infraestruturas ali Das comunidades Dificulta muito Dificulta muito E você pegar um moleque desse O único jogador Se eu não me engano Que saiu Desses campeonatos Que foi conhecido Foi aquele Eduardo da Silva Que jogou pela Croácia Na Copa de 2010 Jogou no Flamengo também Que eu achava Um ótimo jogador Excelente jogador É... É muito difícil Você pegar um moleque desse Quer dizer Formado Já com a cabeça Praticamente formada Ali no futebol Cheio de vícios Que é difícil você tirar E... E você botar Num Flamengo Cheio de moleque Lá Que tá lá Pô Que treina pra caralho Que tem a alimentação Regrada Que... Porra Já tá tendo a cabeça Trabalhada É muito difícil É muito difícil Eu torço muito Acredito Pelo que eu vi hoje Pelo que eu vi hoje Certeza O Ronald Vai ter uma chance Já vai lá no Flamengo Se não der certo no Flamengo Alguém vai pegar Com certeza E o Romarinho Pelo menos esses dois aí Eu tenho certeza Que vão ter Alguma chance De aparecer É... De jogar num clube Né... Um Flamengo Um Botafogo Um Fluminense Um Nova Iguaçu Que tem uma base Que tem uma infraestrutura Muito boa É... Tentar aparecer Né... E... É isso aí, cara É isso aí É muito difícil, cara É muito difícil Esses... Esses campeonatos Eles tinham que ser Muito mais divulgados Né... O... Você vê que o Bangu Um time profissional Da primeira divisão Aqui do Rio de Janeiro Você vê a qualidade do campo A qualidade do gramado Entendeu? Às vezes é... Pô, por que não pega aquela porra Não é botar o gramado sintético Em tudo? Será que é mais caro? Não sei Não sei, cara Então, cara É foda Eu queria que a realidade Fosse diferente, cara Eu queria que a realidade Fosse diferente Todos os moleques ali É... Pareciam ter noção De jogo e tal O que dificultou muito Foi a porra da bola E do campo Então não dava pra você ver Tanto assim É difícil também Os caras aparecem Em uma partida Eu pelo menos não acompanhei Na competição Os caras aparecem Em uma partida E aí todos os olhos Ficam voltados Pra aquele jogo ali O moleque fica com a cabeça A mil Eu falo assim Caralho, essa aqui é a minha chance De aparecer Essa aqui é a minha chance De aparecer E ainda assim Ainda assim Eu não vi Os caras priorizando A individualidade Eu vi Muito bem Os times jogando Procurando Os times jogando Coletivamente Eu achei isso É... Muito maneiro Cara Esses moleques tinham que ter Mais chances E... Infelizmente Poucos ali Terão Né... E menos ainda Conseguirão Um lugar Ao sol Bom Se algum desses moleques Jogaram a partida Comenta Jogaram O campeonato Comenta Aí embaixo E... Fala um pouco até Da realidade Que é Treinar Nesse tipo de De... Pra esse tipo de competição E tal Como é que é o treinamento E tal Porque Eu nunca tive A oportunidade De jogar É... Um... Um cara que eu conhecia Que jogava Isso era o... Lembra o Anderson 15 Que eu falei aqui no canal Tô tentando jogar ele lá Na Montreal Lá pro caralho Lá pro time Que joga na MLS Né... E... Ele... O irmão dele jogava O Alisson O irmão dele jogava O campeonato de favela Então é isso aí galera E jogava pra caralho O Alisson jogava pra caralho Pra caralho Então é isso aí galera Um grande abraço A todos Parabéns Ao time do Alva da Ema Parabéns ao time do Patativas Também E vamos torcer Pra que a gente veja Esses moleques aí Algum desses moleques Aparecendo No futebol profissional Daqui a alguns anos Um abraço E até a próxima Tchau Tchau